E o mês de festas juninas também serve como alerta para queimaduras. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica lançou a campanha Junho Amarelo, Junho Amarelo não, Junho Laranja, justamente prevenção de acidentes. As crianças são 40% das vítimas e a maior parte dos acidentes acontece dentro de casa. Ao lado da mãe, a estudante Annelise Carneiro conta que está superando os desafios após ter 60% do corpo queimado durante um experimento de química num colégio de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O acidente foi em novembro de 2021. Nem tudo é mil maravilhas. No começo foi completamente difícil a aceitação, as dores também, porque é um processo bem doloroso, mas que graças ao bom Deus eu estou aqui de volta. Foram mais de dois meses de internação, mais de 20 dias na UTI e diversas complicações nos ferimentos. É uma menina que ficou com trombebolia, mas graças a Deus, com cuidado e toda a atenção dos médicos. Hoje ela está bem. O doutor Fabiano é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás e destaca a campanha de prevenção Junho-Laranja, época que aumenta os acidentes com queimaduras, principalmente por causa de fogos de artifício e fogueiras. É muito comum o pessoal fazer fogueiras e, para manter ali o fogo da fogueira, jogar em álcool ou gasolina, utilizando algum recipiente. E, infelizmente, nesse momento que ele joga ali, normalmente ou esse recipiente explode ou acaba esse álcool ou essa gasolina espirrando em alguém e levando a uma queimadura grave. Além dos acidentes que acontecem por causa das festas juninas, neste ano, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás está focando na conscientização para evitar as queimaduras que acontecem dentro das casas. Equivalem a cerca de 70% dos casos e, muitas vezes, as vítimas são crianças. Evitem deixar crianças transitando na cozinha quando eles estiverem preparando alimentação, principalmente a água fervendo, essa parte toda. A criança, normalmente, está olhando para cima e está curiosa para descobrir o que é aquilo. Às vezes, ela bate, ela encosta e aquela quantidade de líquido quente, tudo cai sobre a criança, levando a queimaduras graves. Além das queimaduras já mencionadas, outra muito comum é a puxoque elétrico. Em todos os casos, o socorro precisa ser rápido e sem misturas caseiras. Pode-se lavar essa região em água corrente, mas a gente orienta ligar para o SAMU ou então recorrer a alguma unidade de saúde mais próxima para estar recebendo esse primeiro atendimento. Vivendo um dia após o outro e tentando amenizar as cicatrizes, Annelise faz uma alerta. Se for usar produtos inflamáveis, não vai sem uma proteção ou com alguém experiente no assunto, porque não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa séria mesmo. Estou com um queimadinho, deixe da mãezinha no pé, que trabalheira, que dor da nada. Dói, né? Realmente um sofrimento. Estou com um sofrimento.